Relampagou, já... Olha, pulou, rodou, rodou, rodou... Eu vi um cordinho aqui, assim, acho que era ela... Era mesmo, pulou aí... Parou a tarrafa, Moldo? Pegou. Pegou mesmo, parou a tarrafa. Uma fodida. Parou a tarrafa. Ah, caralho... Olha aí, cara do... Um matador de branquinha. Olha lá. É tão lindo. Eu vi só o... Agora enganche lá na terra, viu? Só passar a corda, não. É, Piau. Pesou. É o bicho também. É, mais cem. Ou mais. Ou mais. Vai fazer que nem o Arthur, não. Arthur tá olhando pra cá e com o celular pra mim. Mas... Minha... Nossa Senhora. É o Ibama. É puru-puru, menino. Olha aí. Dá mais uma pegada mais embaixo. Pois é. E essa aqui tão mais graúda, hein? Vambora. Ah, caralho. Vai, Piau. Funciona esse motor. Ó, velho. Bora, fora. Tem que tirar, né? Tem que tirar lá, não. Ele não dá pra passar por aqui, não? Pelo fundo? Não dá? Dá. Pescaria com sucesso hoje.